Música Eu amo teatro O teatro me deixa feliz Você gosta de fazer teatro, Júlio? Olha aqui, Júlio Você gosta? Tá com saudade? Sim Manda um beijo pra tia Cecília Beijo, Cecília É como quando você faz teatro Você sente o que? Feliz Manda um beijo pros amiguinhos do teatro Manda um beijo Beijo, beijo Beijo Música 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 Poema cidade O senhor João Valista Que é a Dom Ana Valls Nasceu Com o senhor de idade A guiomar começou a tocar Música 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 Música